No início do mês de fevereiro, muitos consumidores já começam a receber as faturas de energia, muitos com valores altos, outros mantiveram a média. Confira agora dicas para economizar na energia. É apagando as luzes, evitando banhos demorados e usando de forma racional os eletrodomésticos que os Pernanguaras estão se virando para poder pagar as contas no final do mês. Eu apago as luzes, quando eu saio do ambiente, eu só uso o ferro uma vez por semana, a máquina também uma vez por semana, banho mais ou menos rápido para não ficar ali. O resto tem que consumir, não tem como, a televisão, não tem como. E é só equilibrar. É só equilibrar. E essa é uma das dicas do especialista em eficiência energética da Coppel, Fernando Bauer. As lâmpadas incandescentes e fluorescentes que a gente tinha há algum tempo atrás, elas hoje podem ser trocadas por lâmpadas LED, que representam até 80% de economia em relação à tecnologia anterior. Então, é uma dica básica, mas ela traz um resultado muito significativo na fatura de energia elétrica. Em relação à iluminação ainda, é importante sempre buscar utilizar a luz natural. Então, quando a gente utiliza a luz natural, não é necessário a utilização de tantas lâmpadas ligadas simultaneamente e isso traz um impacto também significativo no consumo de energia. São nos dias de calor mais intenso que o uso do ar-condicionado aumenta o consumo de energia, se utilizado de forma ininterrupta. Como o ar-condicionado é justamente um desses maiores vilões, focar no uso consciente desse equipamento é muito importante. Uma das dicas é justamente você ter uma regulagem de temperatura que não seja tão excessiva, não deixe o equipamento funcionando de forma excessiva. Então, é recomendado que se utilize uma temperatura na faixa de 23 a 24 graus. É uma temperatura que é agradável, ela não vai congelar o ambiente, mas é uma temperatura que é agradável e traz esse nível de conforto sem utilizar de forma excessiva o ambiente. Outra dica importante e valiosa, na hora de comprar o seu produto eletrônico, é preciso verificar a etiqueta de economia. É ele que vai determinar o consumo alto ou não do aparelho doméstico na sua residência. Isso faz uma diferença danada no final do mês. E pelo que constatamos nas ruas, a população está tranquila em relação ao valor das faturas de luz das suas residências. Nada, não se economiza nada em casa, é tudo normal. Tanto faz verão, inverno, quanto a nossa é uma só. A fatura vem todo mês. Quanto em média? É, 300 reais por mês. Aí consegue viver bem durante o ano e o tempo. Tranquilo. Não tem que sair de casa quase. Não tem que sair de casa, não tem que sair de casa. Não tem que sair de casa, não tem que sair de casa. Para se refrescar, o ventiladorzinho, como é que está lá? Ventilador, se não, não tem jeito. Agora me diga uma coisa. Em média, quanto que vem a sua fatura por mês, principalmente nesse período do verão? Ela vem meio mais alta. Em quilowatts mesmo é maior. O senhor aproveita esse período para dar uma economizada também? É, às vezes está, às vezes não, né? Para não gostar de quente, então já viu. Ar-condicionado também o vilão, né? Ar-condicionado e daí chuveiro. A turma vai ficar toda hora tomando uma chuveirada. Fazer o quê? Faz parte do verão, ainda mais dessas temperaturas que a gente está vivendo aí.